testando, testando, isso aqui é um teste de qualidade, teste de qualidade noturno aqui no DCS teste de qualidade noturno no DCS, mapa da Síria, é 19h30, começa às 19h30 esse vídeo foi gravado no Shadowplay, editado no Filmora, salvo como MKV parece que os meus vídeos MP4 estão ficando muito escuros lá no YouTube, eu não sei porquê por isso aqui é só um teste, se a qualidade ficar aceitável eu coloco para o público caso contrário vai ficar privado, teste de qualidade carregando essa missão não é minha, é uma missão que já tem aqui no DCS, eu só troquei o horário dela ela era, começava às 4h, 1h parece, eu mudei para as 19h30, que aí não fica tão escuro assim, dá para ver aí, se não tiver, se o símbolo do Israel tiver visível aqui em cima da asa, que tá aceitável, aqui para mim tá tudo normal, mas quando o vídeo sobe fica escuro demais eu não entendo isso teste de qualidade noturno, só esperar o pessoal sair ali, tá tudo visível aí teste de qualidade noturno aqui no teste de qualidade noturno aqui no DCS, ah agora você saiu né, eu fiz um pré-teste teste de qualidade noturno aqui no DCS, não tem chance, não quis sair não não tem chance, não quis sair não tá tudo visível aí pessoal, acompanhar aquele mancebo ali em outras palavras, não perca ele de vista, tá legível aí? parece que aqui tem um desnível, você quer ver? ó, quer saber qual pedreiro que fez essa pista ali, corta o bônus dele, ele tá empenado ali, ei, tá tudo legível? espera que esteja né, dá para ver o pastinho aqui, ou melhor, a grama? lá de cá não conta né, tem luz ok, pode subir para 6.000 voar com a IEF, você sabe né, esses caras meio doidos como é que tá aí, tá legível? não tá escuro? DCS World fazendo teste de qualidade noturno aqui no mapa da Síria olha, são 19 e 30, ou já foi 19 e 30 né, fechão 19 e 33 vê se não tá escuro e o principal, se a imagem tá aceitável, se não tá nenhum borrão aqui do lado ó vamos ver se a gente decola no rastro desses caboclinhos aqui, para não perder eles de vista vamos ficar junto com os outros tá legível aí pessoal? não é para tá muito escuro não viu depois que eu ripar o vídeo eu vou saber se o vídeo ficar com a qualidade aceitável, ele vai se tornar público caso contrário, vai ficar privado parece que os índios MP4 estão ficando escuro agora no YouTube, faltava essa com essa pandemia ainda tem essa hein, olha lá ó, tá vendo o bocal do motor? tá legível? tem outro que vai decolar, vamos ver se a gente vê o bocal dele olha lá, decolando e agora não vai dar para ver não peraí, só parar aqui olha lá, deu para ver o bocal do motor? dá para escutar um somzinho pequeno aqui vamos ver se aquele mansepe faz a mesma coisa teste de qualidade noturno, desce a SWORD Uzi, 71, request takeoff não vai perder aquele cara de vista não não vai perder aquele cara de vista não olha lá, decolou Uzi, 71 foi capaz de acelerar o descanso vai, se sobe subiu bora, 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 bora é mesmo? peraí, deixa eu ver se eu pego aquele cara lá pegar o que eu falo é é acompanhar ele, viu pessoal vou dar um tiro nele não olha ele ali teste de qualidade noturno decesso a SWORD vi pode pode queimar um pouco de combustível aí pessoal só tem de acompanhar aquele cara ali e outras palavras não perca ele de vista acho que já foi uns 7 minutos já estou chegando estou chegando estou chegando estou chegando teste de qualidade não perca ele de vista senão ele some depois só no radar ah beleza beleza ó e passou então vou lá acompanhar os outros mano lá né vou tentar cortar o verde senão o verde fica longo é só para ver se não ficou escuro aqui o outro decolou primeiro aí que devia que tá ali filho esses cara é foda filho por isso que eu falo voar com aí é complicado vai filho a linha acho que já foi quase 10 minutos tá legível aí não muito escuro vixe pareceu tão close passou entre os dois vamos parar isso vamos parar isso aqui filho senão vai virar cagada aqui só queria ver se o vídeo não tá escuro pessoal dá pra ver a asa aqui na minha asa direita e do lado esquerdo do lado esquerdo tem luz né filho olha lá olha os pansebo ali pode é é é não pessoal hoje eu vou para casa dormir esqueça um teste de qualidade dá para ver o símbolo de israel aqui na asa do lado direito sem zoom né pessoal espero que o vídeo tenha fica aceitável obrigado foi tchau